Fofocas históricas, né? A gente chama de fofoca histórica. Por exemplo, vocês já ouviram falar, não vou chamar ele de cantor, que é um absurdo chamar ele de cantor, mas um funkeiro chamado MC Catra, já ouviram falar? Esse MC Catra, ele se gaba de ter 28 filhos. Ele não conheceu o Barão de Juparanã. O Barão de Juparanã foi um senhor distinto, de poucas palavras e bastante atitude, que viveu em Marquês de Valença, foi dono da fazenda Santa Mônica, irmão do Marquês de Vaipendi, segundo homem mais importante do império. O Barão de Juparanã resolveu não se casar. achou que ele não quis casamento, não precisava disso, e arrebanhou para o seu harém 32 negras, que ficou à sua disposição. E desse enlace que não foi matrimonial, ele teve 78 filhos. Mais atitude, né? 78. Como a igreja romana proibia o batismo de filhos mestiçados, então ele batizou a si mesmo, só que como afilhador. Então ele ia, batizava, ele não era o pai, mas ele batizava como padrinho. E ele foi um sujeito, apesar de ter essa fama de ser uma pessoa bem ignorante, ele deixou a sua herança para todos os seus filhos. Ele deixou para os 78. Então, existiu uma cidade chamada Desengano, que é o segundo distrito de Valença, que por ele ter feito a habitação total da cidade, passou a se chamar Barão de Juparanã, que é o segundo distrito de Valença. E lá moram todos os seus descendentes. Moram os descendentes dele. Quem chamar Nogueira da Gama é filho dele. Pessoal, a Baronesa de Vista Alegre, ela também foi uma mulher à frente do seu tempo. Baronesa de Vista Alegre descobriu que o seu marido a traiu com 70 negras e conseguiu provar isso para a igreja e foi a primeira mulher na história a conseguir o divórcio por bula-papau em 1877. Só que mulher, quando faz, faz bem feito. Diz que o homem trai por trair. Mulher trai para se vingar. Recentemente, foi feito um estudo sobre a família dos barões de Vista Alegre e acharam pequenos bilhetes dela. No século XIX, existia um escravo que era conhecido como escravo de luxo. É um escravo separado. Ele aprende francês, tocar um instrumento, pode virar um médico da família e tudo mais. Mas não deixa de ser escravo. Só é um escravo refinado. Esses escravos conviviam com a família, viviam dentro de casa. Diz a história que a baronesa de Vista Alegre guardou para ela 150. E ela só queria escravo macho. Não queria fêmea. Tá? Ela tinha a vista bem alegre, tia. Pois é, eu estou falando. Mulher, quando faz, faz bem feito. Tá? Agora eu vou contar uma religiosa para vocês. A Princesa Isabel não podia ter filhos. Não sei se vocês conhecem. Conhecem a Basílica de Aparecida? Algumas pessoas conhecem, outras não. A Princesa Isabel não podia ter filhos. Naquela ocasião, uma mulher que não tivesse filhos poderia ser devolvida. E o dote, obviamente, ia para a igreja. Não voltava para a família. O que que acontece? A Princesa Isabel conhecia o médico da família imperial, que era o Barão de Bituruna. O Barão de Bit... O Marido da Princesa Isabel? O Conde Dê. Eu, eu, eu. O, a Princesa... Didá, ele não dava nada. Ele foi o maior cortesão do Brasil. Ele tinha 45 cabareis no Rio de Janeiro. O maior cafetão do Brasil foi o Conde Dê. Didá, ele não dava nada. Mas os outros... Davam para ele. Era diferente. Mas vamos lá. A Princesa Isabel, então, o Barão de Bituruna, retornando da França, e ele descobre que em Caxambu, há uma água milagrosa. E ali, então, ele aconselha a Princesa Isabel a viajar para o Caxambu e tomar dessa água. Mas a Princesa Isabel, muito devotada à Nossa Senhora da Conceição, ela vai fazer uma promessa de que se ela engravidasse, ela, então, doaria os mantos de Nossa Senhora da Conceição a Aparecida, que até então não tinha manto. Então, a Princesa Isabel parte com essa promessa para Caxambu. Ficou três meses em Caxambu, bebendo aquela água, que uma coisa, não pode se negar, a Princesa Isabel era muito religiosa. E aí, o que acontece? É sério mesmo, ela era muito religiosa. E aí, ela retorna e, então, ela é engravida da sua primeira filha, que foi Maria da Glória. E ali, então, ela paga a sua promessa. Por que eu estou falando isso? Porque isso tem ligação com o conservatório. O barão de Guaraciaba, que era o Paulo de Almeida, o único barão negro do Brasil, ele foi o condutor do manto, do cetro e da coroa de Nossa Senhora Aparecida. E a cada 32 quilômetros, se rezava uma missa, que foi o pagamento da promessa. Então, eles andavam 32 quilômetros, paravam, rezavam uma missa. Andavam mais 32 quilômetros. Levou 65 dias até chegar em Aparecida. E a Princesa Isabel foi junto para entregar. Da Maria da Glória, abriu o caminho também. Aí veio Maria da Glória, Juan Carlos, Pedro, né? João, de novo. E aí ela teve oito filhos. A Princesa Isabel teve oito filhos. E enquanto eu falo isso, a gente chega, então, ao mirante da cena. Ah, esqueci de falar. O barão de Guaraciaba era dono da fazenda Veneza aqui em conservatório. Chegamos. Pode ir mais lá na frente, ou... Pessoal, como está um pouquinho nublado, a gente vai ver menos. Não vai deixar de ver, mas vai ver um pouquinho menos. A parte esbranquiçada é Minas Gerais. É o sul de Minas. O azul ainda é o Rio de Janeiro. E do lado esquerdo, a gente tem São Paulo. Então, nós estamos vendo três estados se encontrando. Tá? Tudo isso é Serra da Mantiqueira. Tá? Agora, um detalhe. Lá em conservatório, nós falamos que lá é o Vale do Paraíba. O que nós estamos vendo é o Vale do Rio Preto. É diferente. A geografia muda. Tá? Quem que faz essa mudança? A Serra da Mantiqueira e o Rio Paraíba. O Rio Paraíba é o divisor. Do lado direito dele fica a Serra do Mar. Do lado esquerdo fica a Serra da Mantiqueira. Tá? E aqui, então, o Rio Preto está passando logo ali embaixo. Não dá para a gente ver. Tá, pessoal? Vamos lá? Vamos. Vamos.